Olá pessoal, estou vendendo o meu Xbox 360, um kit completão, para quem já quer começar a jogar. Ele é travado, original, estou vendendo ele com Kinect, um HD de 320GB externo, dois controles, um original, esse aqui é paralelo, duas baterias recarregáveis, esse aqui é onde põe as pilhas que vem no controle original, os cabos, aqui para você ligar o videogame na televisão, o cabo da fonte, a fonte, aqui é para você recarregar as baterias no USB, controle funcionando, perfeito estado, esse aqui é o controle original, esse aqui é o outro controle, tudo certinho, tudo funcionando, e os jogos aqui todos originais também, Então aqui eu tenho Kinect Adventure, Kinect Sports, Dissidence 3, Call of Duty, GTA 5, Forza 4, Battlefield 3, X-Men, Speed Cell, todos os jogos originais, tá, na caixa, completinho, CD de instalação, tudo bonitinho, até com os negocinhos do Battlefield aqui, então estou vendendo esse kit, eu não vendo separadamente, quero vender tudo junto, tenho também o suporte para o Kinect, para você colocar aí em cima da televisão, então aqui você encaixa o Kinect aqui em cima, aqui, e aí você tem os ajustes aqui, você consegue colocar o Kinect em cima da televisão, é isso aí, controle funcionando, as baterias recarregáveis funcionando, aqui, eu só carreguei essa bateria aqui, controles, funcionando perfeitamente, tá, então esse é o kitzão aqui, para você, Kinect perfeito, sem nenhum risco, Kinect perfeitozinho, sem nenhum risco, HD aqui, 320GB, tá, é aquele que você encaixa aqui do lado, eu tirei só para fazer a filmagem, mas ele fica aqui, do lado, é isso aí, está um kit bacana aí, para vocês já começarem a jogar, lembrando que é um Xbox original, então ele está travado, tá bom, é isso aí, valeu, obrigado. e aí veal, tchau, 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 tchau,